Há uma falta muito grande de estrutura para quem pedala aqui em São Paulo. Até tem alguns lugares e tal, mas há tantos outros inseguros pra caramba. Tem vários amigos que pedalam e tal, então há uma discussão gigante quanto a isso. E claro que quem está no alto de bicicleta, passando por uma ponte, corre mais risco ainda, né João? Boa tarde a você aqui. Exatamente. Fala Joel, Lupato. Boa tarde pra vocês. E aí João? Não, João. João, né? Chegando aqui. Bom, vocês sabem que tem várias pontes aqui de São Paulo que estão passando por obras, né? Obras de estruturação. E aí na semana passada, a prefeitura começou a reformar os gradis da Ponte Cruzeiro do Sul, que é aquelas gradis que separam a ciclofaixa da parte de baixo da ponte. Então foram retirados os velhos gradis pra instalarem novos equipamentos. Só que nessa transição, olha a situação que ficou a ciclofaixa. Eu vou pedir pro Alan mostrar as imagens. Não, Alan, é a outra imagem. Essa daqui, essa daí é a imagem do problema resolvido. Vamos... é a anterior. Explica aí como é a imagem. Eu vou passar então. Na verdade, o ciclista tá passando. Rádio é som, meu. E essas... Rádio é som, é isso aí. Essas... Essa barreira, né? Esses tapumes não estão... Não estão ali, né? Não tem nada. Então a pessoa que passa nessa ciclofaixa, que já é pequena, fica sujeita a escorregar e cair ali embaixo, que é uma ribanceira. Onde passam os carros, onde tem entulho, onde tem lixo jogado. E aí, esse vídeo saiu na internet faz uns três dias, foi na sexta-feira. E aí, essa é a imagem. E eu fui lá conferir, ver se a situação tava desse jeito mesmo. Uma ciclovia com uma ribanceira do lado, sem qualquer tipo de proteção. Isso. E já é uma ciclovia pequena. O cara desequilibrou, caiu pra esquerda ali, no caso, se tiver nesse sentido que nós estamos mostrando, despenha que vai lá pra baixo. Exatamente. E não tem nenhum metro nessa ciclovia, né? Uma ciclovia pequena. Eu andei por lá, né? Assim, andei, óbvio, que não é pra um pedestre andar, mas eu andei pra ver como é que tava a situação. Exatamente. Não passa dois ciclistas juntos ali. Não tem como. Então, eu vindo de um lado, eu tinha que meio que subir ali nessas grades pro ciclista que tava vindo passar. Bom, entramos em contato com a prefeitura pra saber o que tava acontecendo. E eles disseram que já estavam reformando, que esse vídeo deve ter acontecido coincidentemente no momento em que eles estavam retirando os gradis e colocando os tapumes. Mas, como eu passei lá hoje, deu pra ver que tá tudo certo. E a promessa é que as novas grades, agora as grades de verdade, já estejam prontas amanhã. A reforma da ponte vai até o mês de setembro. Então, é isso. A gente vai só conferir se realmente uma coisa vai estar pronta amanhã. Mas essa situação aí, às vezes, uma hora, duas horas desse jeito, já dá pra causar um acidente, né? Do jeito que tá aí que você falou o problema resolvido, também não tá, né? Porque se um ciclista cair ali, é um pano que tá dividindo. O pano vai junto. Não, não. Esse pano é grave. Não, tem o pano e tem também um tapume, exatamente. Um tapume metálico, que eles dizem aqui. Tá, já tem uma proteção. Tem uma proteção. O sujeito pra passar ali, ele tem que ser de circo. Sabe aquelas bicicletinhas que passam naquelas fitas? Tem que ser esse tipo de gente. É igual você falou, tem ali, deve ter uns 60 centímetros. Exatamente. Não, andei ali, você mesmo, se não ficar esperto, escorrega e cai lá pra baixo. Pelo amor de Deus. E ainda tava aberto ali o buraco com alguns entulhos ainda, né? Do que quebraram ali de cimento. A situação não tá das melhores na ciclovia, né? Então, pra perder o equilíbrio, não seria tão difícil. O João, então, amanhã volta lá, viu, João? Pra saber se colocaram ou não na grade. Ponte Cruzeiro do Sul. Exatamente. Lá do lado da rodoviária Tietê. Tá bom. Joãozinho, aquele abraço. Tchau, gente. Boa semana pra você, viu? Valeu, João. Camisetinha descolada, bonita essa. Tinha, né? Bosnia e Zegovina. Boa, garotão. Intervalinho?